E aí moçada, bom dia, boa tarde, tudo bom? Bom, ontem saiu o vídeo de um chafudaria e a gente já vai gravar mais outro aqui, a empolgação tá rolando solta aqui, hoje vamos gravar tipo... Quem ainda não viu o Caio Responde da semana, vai, saiu ontem, tá irado pra caralho. Eu vou botar no seu Goku, vai, botar no meu vídeo, eu vou... A gente já tá organizando as coisas aqui, eu e o Anderson, pra poder a galera chegar, e já tá tudo preparadinho, a gente vai começar a gravar daqui a pouco. Enquanto isso, a gente tá organizando as coisas, é o som de o Matheus Fernandes, nosso brother. Tudo preparado, hoje a gente vai gravar no fundo branco, como nos velhos tempos. E tô só esperando a galera chegar agora. Por isso o cafezinho está sendo pronto por ela, a artista do último vídeo. Fernandinha, ou... Francisquinha. Dá um gole. E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.